Rosa Branca Rosa Branca ao peito, a todos está bem Rosa Branca ao peito, a todos está bem Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Rosa Branca ao peito, a todos está bem Rosa Branca ao peito, a todos está bem Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Rosa Branca ao peito, a todos está bem Rosa Branca ao peito, a todos está bem Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Rosa Branca ao peito, a todos está bem Rosa Branca ao peito, a todos está bem Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Rosa Branca ao peito, a todos está bem Rosa Branca ao peito, a todos está bem Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Ao menino Chico Laré, melhor que a ninguém Rosa Branca ao peito, a todos está bem